Que dia lindo, que céu azul maravilhoso. E vocês estão me pentelhando com a hashtag FicaSavaneide, deixa a Savaneide ficar e etc e tal. Porém essa não é uma questão de deixa a Savaneide ficar, a Savaneide tem dona. A dona dela assiste os vídeos, a dona dela está assistindo, levou um atropelo. A dona dela está ansiosa por conviver com o Savaneide. Vou explicar resumidamente o que aconteceu. Minha esposa e amiga dela, a Ju, trabalham num posto de saúde numa cidade vizinha aqui. E Savaneide, Savaneide apareceu lá toda estrupiada. Porém a Ju mora em apartamento e o dono do apartamento não permite animais nessa vila. Então eu tive que fazer um lar temporário até que ela consiga se mudar para um local que aceita em Savaneide. Vejam só, ela está fazendo um grande sacrifício para ter Savaneide. Não podemos ficar dizendo, fica Savaneide, fica Savaneide. Então pessoal, a Savaneide terá uma dona que cuidará muito bem dela. Mas ela está aproveitando muito bem esse período na chácara ninônica. Vamos compreender a situação, né, polaqueiro? Com a chácara ninônica eu posso fazer esse tipo de coisa, como lar temporário, etc e tal. Quando eu estava na minha antiga casa lá, se eu botasse Savaneide lá dentro, lá era um barril de pólvora. Estou cuidando da bombonzinha para a minha sogra, polaqueira vai ficar, Savaneide tem dona. Está tudo encaminhado. Sim, seria legal ter Savaneide, mas eu já tenho cachorro pra boné aqui na chácara ninônica. A Savaneide terá a oportunidade de ter a família só dela. Olha lá o sou e não lá. O céu azul e o sou e não nascendo. Sei que nem deveria comentar isso, mas sei também que aparecerão outras almas cebosas criticando a estrutura do sou inas. Como assim, ah, não tem janela, não tem, ali é porque tem parede divisória, é abafado, não sei o que lá. Aqui está o dia, está bonito, mas se vocês sentissem o vento frio que está aqui, chega de noite, a bicharada só quer saber de se enfiar dentro de um alojamento daquele ali e não sai mais, que maneja nela. Por isso que eu coloquei só tijolos de vidro para entrar claridade. Eu moro aqui no alto da serra, né Poliacirinha? Aqui nem no verão, nem no auge do verão, a noite fica calor quente. Aqui pode ficar quente de dia, mas caiu a noite, cai um serenão lascado e esfria para valer. Ah, criticaram também a altura. Ah, você fez muito baixo. Sou eu, eu tenho 1,95 de altura e consigo entrar aqui de boa. Sou eu que vou entrar, sou eu que vou limpar, sou eu que vou varrer. Se duvidar, bota até um colchãozão aqui e dormimos aqui neleludo. Neleludo. Chora mais, charopada. O showinas está maravilhoso, quentinho e confortável para os bichos. E para irritar ainda mais os haters, hater, hater, hatereres, piques ninônico na tela para terminar o showinas e transformar a chácara ninônica na Disneylândia canina. Leluda. Tá aprovado, Leluda? Se o Leludão aprovou, então não tem boca, ninguém pode discordar. Um adendo sobre Savaneide. Por ser uma sobrevivente das ruas, ela tem hábitos pouco agradáveis, como ela odeia ficar presa, ela late absurdamente, ela destrói coisas pra caramba, ela cava sem parar à procura de raízes. Mas, é, cães criados assim no mato, sobrevivem comendo raízes, as batatas da terra, como eu mostrei no vídeo anterior. Enfim, Ju, esteja ciente que a Savaneide é uma cadela meio complicadinha, mas qualquer coisa ela sempre terá um espaço aqui na chácara ninônica. Vejam só esse meu portão aqui. Esse portão aqui eu paguei 200 reais nele. Achei ele na OLX. Fui buscar ele em Santa Felicidade. Até quem não é de Curitiba já deve ter ouvido falar nesse bairro. Cheguei lá, esse portão ele era picado em três. Eu carreguei na minha caminhonete montana e cruzei o centro de Curitiba com a carteira vencida e esses pedaços de portão vazando pra fora. Mas, enfim, cheguei aqui e consegui achar um serralheiro que emendou ele e eu pintei dessa cor aí. Essa cor se chama Amarelo Caterpillar. É, se você tem um sonho, frita ele e passa bastante doce de leite. Aqui eu vou abrir o portão pro polaco entrar. Polia Kirinha. Polia Kirinha. Olha, só tá ficando cada dia mais parecida com o polaco. Polia Kirinha. A Polia Kirinha ganhou um tupper rosa de flores. Polia Kirinha. É. Estamos aqui calmos, mas a qualquer momento pode vir Lalu da Boliche e nos strikear, né? Polia Kiru. Polia Kiru. Você é feito de acho. Olha lá. O que que eu falei? 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 O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei?